da sua concorrida agenda. Com a palavra, ministro Elton Iomura. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Roberto de Lucena, autor do requerimento dessa sessão solene, juntamente com o deputado Vicentinho, a quem também estendo os meus cumprimentos, e já fiz uma reminiscência pessoal que minha família, meu pai, tem origem também em São Bernardo do Campo, e também foi metalúrgico, assim como a origem do deputado Vicentinho, que tem uma vida dedicada à luta sindical e uma vida com uma história de superação, a qual todos nós admiramos e louvamos. Também fazer o registro aqui, antes de nominar as demais autoridades que acompanham a mesa, da presença do deputado Romulo Gouveia, deputada Benedita da Silva, que já passaram por esse plenário, e da deputada Érica Cocay, aqui do Distrito Federal. Cumprimento também a minha colega, presidente da Fundacentro, doutora Leonice da Paz, que me intercedeu aqui, a quem parabenizo pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente da Fundacentro. Cumprimento a senhora Juliana Carreiro Corbal Oitá, Vem, procuradora do trabalho, representando o doutor Ronaldo Fleury, doutor Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o senhor Guilherme Guimarães Feliciano, sua excelência, que é presidente da ANAMATRA, e o senhor Armando Henrique, presidente da FE na Teste. Cumprimento também os demais sindicalistas, dirigentes sindicais aqui presentes, senhoras e senhores servidores, muito prazer venham a essa casa para participar dessa sessão, em homenagem ao Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho, e em memória das vítimas de acidentes do trabalho. Nós, que lá do Ministério do Trabalho, estamos desenvolvendo, nesse mês, o lançamento e todo o acompanhamento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que eu falarei um pouco mais adiante, e também do nosso Abril Verde, que será comemorado no dia 28 desse mês, temos muito carinho e dedicação a esse tema. Tema esse que tem números alarmantes, deputado Lucena. Os números de acidentes de trabalho, como o senhor anunciou aqui, dessa tribuna, são praticamente de epidemia. Nós temos 200 mil afastamentos por ano, números de 2017, com mais de 15 dias de afastamento. Esses acidentes, esses afastamentos, às vezes, podem gerar também mutilações e até óbito. Aquilo que nós não desejamos no ambiente de trabalho, que deve ser sadio, deve ser seguro. A Campanha Nacional de Acidentes do Trabalho desse ano visa conscientizar sobre os adoecimentos e quedas de altura. Hoje, essas doenças ocupacionais, em destaque, são associadas aos transtornos mentais, decorrentes do estresse, assédios, metas exorbitantes, e também, para falar dos acidentes de trabalho em altura, que representam 10% das comunicações de acidentes de trabalho, que eu aqui falei os números. Nós, do Ministério do Trabalho, repito, estamos vigilantes, através do corpo da inspeção do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, dedicados à prevenção e ao combate a esses acidentes. Acidentes esses que importam não apenas a vida do trabalhador, as suas famílias, a economia, ao ambiente da empresa, que tem um funcionário, um trabalhador a menos, que impacta na sua produtividade, mas também os números da Previdência, que também já foram aqui citados. Esses números que vêm gerando uma despesa expressiva e que nós precisamos, com a conscientização e com o combate à não observação das normas regulamentadoras, evitar que esses acidentes aconteçam. Temos aqui, hoje, um profundo respeito àquelas famílias que perderam os seus familiares e entes queridos por acidentes. E fazer dessa data uma inspiração para que a nossa luta seja diuturna, permanente, para que eles não ocorram mais. Agradeço, presidente, o convite, a sessão, parabenizo pela sessão e peço, mais uma vez, as minhas sinceras escusas por conta da agenda que nós temos que cumprir. Mas desejo a todos aqui um feliz dia, uma excelente sessão e que todos estejamos juntos para combater esse tema, esse grave tema que é o acidente do trabalho, que causa prejuízos a todos nós. Muito obrigado, muito bom dia. Muito obrigado.